Música Bem vindos ao sétimo dia da nossa novembra dedicada a São José. Querido filho, querida filha, você já colocou a sua intenção? Já fez o seu pedido a São José? Se você não teve a oportunidade de acompanhar toda a novela, hoje o sétimo dia dá tempo ainda de fazer o trido a São José. Então corre aí, vamos deixar aí a sua intenção, coloque aí nos comentários a sua intenção e vamos rezar junto, com muita confiança a São José. Porque esse santo é poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixa aí filho, filha, mais uma vez a sua intenção. Vamos rezar junto, com fé, com muito amor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E a nossa reflexão do dia de hoje está em Mateus 13, de 54 a 58. Vamos refletir sobre Jesus sendo rejeitado em sua própria terra natal. O texto vai nos falar do retorno de Jesus à sua terra e nos ensina na sinagoga, mas ele é rejeitado pelos seus próprios conterrâneos. Essa passagem nos lembra que às vezes a familiaridade pode obscurecer nossa percepção da verdade e nos impedir de reconhecer a grandeza de Deus manifestada em pessoas ou situações conhecidas. A falta de fé e de aceitação por parte dos seus conterrâneos também destaca a importância da abertura de coração e mente para receber a mensagem de Deus, independentemente da fonte ou do contexto. Isso nos desafia a evitar o preconceito espiritual e a estarmos abertos para reconhecer e receber a revelação divina, mesmo quando ela vem de fontes tão inesperadas. Este texto também nos lembra da humildade necessária para reconhecer e aceitar a sabedoria de Deus, que muitas vezes transcende a nossa compreensão humana e nossas expectativas pessoais. São José, rogai por nós! E neste sétimo dia, nós queremos mais uma vez manifestar a Deus, pelas mãos de São José, a nossa intenção. E rezemos com muito amor, com muita confiança, esta oração, pedindo aquela graça que nós necessitamos. Rezemos Ó glorioso São José, exemplo de paciência e resignação, intercedei por mim e concedei-me a graça de suportar com serenidade as provações e os contratempos da vida, confiando sempre na providência divina. São José, modelo de virtude, rogai por nós! Amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Amém Legenda Adriana Zanotto